Música Vamos falar de eleições 2016, deixa eu chegar aqui na minha amiga Jéssica Tabas, tudo bem Jéssica? Tudo bem Casagrande, bom dia, bom dia pra você aí de casa. E olha só pessoal, Justiça Eleitoral de Presidente Prudente quer ouvir o candidato a prefeito Agripino de Oliveira Lima do PMDB. A defesa de Agripino deve apresentar até o meio dia de hoje o lugar onde ele pode ser encontrado para que a justiça tome ali as declarações. Essa determinação Jéssica é do juiz da Zona Eleitoral de número 402, o doutor Silas Silva Santos, após o concorrente não ter comparecido ontem à tarde numa convocação que foi feita lá no fórum. É isso mesmo Casagrande, o juiz alegou que precisa zelar pela idoneidade da propaganda eleitoral e por isso quer ouvir o candidato devido à condição precária de saúde física e mental. O candidato Agripino de Oliveira Lima tem 85 anos e já foi prefeito de Presidente Prudente por três vezes. O juiz também determinou a suspensão imediata de um vídeo que seria objeto de montagem segundo a justiça eleitoral, já que teria sido produzido para a campanha de 2012. Nós tentamos falar com o advogado do candidato Agripino, mas ele não atendeu as nossas ligações, viu Casagrande? É, então é um caso que vai ter o desenrolar agora nas próximas horas, a gente traz para você as novidades a qualquer momento. E Jéssica, nessa reta final, né pessoal, para as eleições municipais de domingo, o trabalho da justiça eleitoral é intenso, né? É isso mesmo, em Presidente Prudente, as urnas de dois dos cartórios eleitorais passou por uma auditoria, tudo para garantir aí a segurança dos sistemas usados. No centro das atenções, essa urna eletrônica foi escolhida aleatoriamente em meio a mais de 200 e passou por todos os testes necessários para comprovar a segurança do sistema de votação. Primeiro, foram conferidos os candidatos, numeração e confirmações para que ela entrasse em funcionamento. Na sequência, o início da votação foi forçado e, por último, foi possível realizar uma simulação de eleição com voto registrado e posteriormente impresso para a conferência. A auditoria obrigatória é iniciativa da justiça eleitoral e participam o juiz, promotor e representantes da OAB e dos partidos políticos. No dia 1º, que antecede a votação, as urnas passarão ainda por mais um teste eletrônico e ficam prontas para serem encaminhadas às sessões. Presidente Prudente tem quase 170 mil eleitores. Só uma correção, um dos dois cartórios da cidade, não os dois, como eu disse. Combinado, então. Corrigido, daqui a pouco a gente se fala mais. Eu pedi licença para você.